Gota de Saga Não tire da minha mão Esse copo Não pense em mim Quando eu calo de dor Olha meus olhos repletos De ânsia e de amor Não se perturbe Nem fique à vontade Tira do corpo Essa roupa e maldade Venha de manso ouvir O que eu tenho a contar Não é muito nem pouco Eu diria Não é pra rir Mas nem sério seria É só uma gota de sangue Em forma verbal Deixe eu sentir Muito além do ciúme Deixe eu beber Teu perfume Embriagar a razão Por que não volto atrás Quero você Quero você Mais e mais Desde que um dia Não tire da minha boca Esse beijo Nunca confunda Carinho e desejo Beba comigo Beba comigo A gota de sangue final E de sangue final A gota de sangue final E de sangue final A gota de sangue final Obrigado.